Olá, boa noite. Unir a teoria e a prática com esse lema que os alunos da escola Samuel Ditt no bairro São José receberam nesta manhã o Planetário Móvel. A escola foi a primeira a conhecer o equipamento que vai passar por todos os bairros da cidade. Ver de perto os planetas e o sistema solar. É isso que a visita do Planetário Móvel através do programa O Céu ao Nosso Alcance proporcionou aos alunos da escola Samuel Ditt na manhã de hoje. Depois de aprender sobre o tema em sala de aula eles puderam ver tudo acontecer na prática, o que para a organizadora do projeto é essencial. A importância dele, além do conhecimento, é a emoção que os alunos têm de ter esse trabalho diferenciado porque só nos livros é uma coisa, agora tu vê, tu poder assistir, poder entrar dentro do Planetário e viver aquilo ali eles estão tocando, eles estão vivenciando aquilo, é muito importante para eles e para nós também como professores. De acordo com ela, a escola foi a primeira escolhida para receber o programa por desenvolver o tema com todos os seus alunos. Além disso, esses estudantes participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Aqui na escola Samuel Ditt a gente tem esse projeto de astronomia mais seis anos, parceria com a UERJ do Rio de Janeiro, que nos envia as provas de astronomia, a gente executa as provas na escola, reenvia para eles onde ocorre essa classificação. A importância desse estudo é gabaritar os alunos em ciências, fazer com que eles tenham interesse em estudar matemática, física, química, meteorologia, para eles terem um futuro melhor, para eles conseguirem empregos melhores. Inclusive, nessa área a gente está bem defasado com profissionais em química, física, matemática, esse tipo de coisa. O objetivo de trazer o Planetário Móvel para as escolas de todos os bairros da cidade é estimular o interesse pelo conhecimento da astronomia e da ciência, não só dos alunos, mas também de toda a comunidade. Porque assim como os alunos e professores da escola têm essa oportunidade, a gente abre sessão noturna para a comunidade também. Tem pais, vizinhos, conhecidos da escola, todos terem essa oportunidade e levar esse conhecimento à comunidade, que é muito importante, porque nem sempre as pessoas têm a oportunidade de ir a Porto Alegre no Planetário numa sessão ou vir se deslocar para um outro bairro, para uma outra escola. Então, ele indo ao encontro da comunidade, a gente consegue levar o conhecimento às comunidades, seja ela qual for. Além da importância para a educação, o projeto também pretende transformar os pensamentos desses alunos. Para o astrônomo responsável pela ação, as crianças precisam se preocupar desde cedo com a preservação do lugar onde vivemos. Criar desde cedo uma consciência, o que eu chamo de uma consciência cósmica, ou seja, um conhecimento básico, pleno, a respeito do nosso lugar, do lugar que nós ocupamos dentro do universo. Então, isso é fundamental, inclusive com as questões muito atuais de preservação do meio ambiente. E eles, mesmo pequenos, já demonstram grande preocupação e entusiasmo com o planeta em que vivem. Para quando a gente crescer, saber mais e, com certeza, cada vez aprender mais do que a gente viu na escola. Tentar aprender junto com o planetário, dentro de sala de aula, para poder usar no futuro. Às vezes a gente não dá valor para o nosso planeta, mas tem gente que não sabe que é o único planeta que nós podemos habitar, por causa que os outros nós não temos condições. E também é bom que nós, às vezes, quando nós somos perdidos, nós podemos nos guiar pelas estrelas. O Planetário Imóvel é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação da Fundação Ômega Centauri, que vai passar por diversas escolas hamburguenses.